Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmã, nós estamos neste domingo, na 12ª semana do Tempo Comum. Temos na primeira leitura uma imagem muito expressiva de Jó, no meio da tempestade, ouvindo Deus falar. E o Senhor, quando fala a Jó, fala a respeito do mar, das águas. Vai dizer, então, a primeira leitura, retirada do livro de Jó, no capítulo 38. Quem fechou o mar com portas? Quem marcou, nós encontramos, então, a resposta, os limites, colocando portas e trancas a este mar? Quem foi que limitou a arrogância das ondas do mar? E aqui nós sabemos que a resposta é Deus. Ele diz, eu coloquei os limites e eu fiz com que cessasse a arrogância de suas ondas. Também nós nos encontramos diante do evangelho retirado de Marcos, no capítulo 4, nesta dinâmica, os discípulos com Jesus no meio do mar, uma tempestade, ventos fortes e com ondas que vão enchendo de água a barca onde se encontram os discípulos e Jesus. Com uma grande diferença. Os discípulos estão profundamente amedrontados, medo de perder a vida. Estão ali lutando contra a força dos ventos e das águas que enchem a barca e Jesus dormindo. É neste momento que nós vemos a grandeza de Jesus, na medida em que, assim como na primeira leitura, Jesus manifesta o seu poder, Jesus acorda, é acordado, levanta-se e então diz ao vento e ao mar, silêncio, cala-te! E os discípulos ficam espantados e se questionam, mas quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Somente o Senhor, ou aquele que criou o céu e a terra, aquele que compartilha com o Pai do grande mistério também, o mistério da criação teria este grande poder. Vento e o mar. Nós nos encontramos diante de tantas dificuldades em nossas vidas que muitas vezes se assemelham a esta experiência dos apóstolos. Nós que construímos o reino de Deus neste tempo, no qual encontramos tantas dificuldades, como a igreja foi encontrando dificuldades pelos momentos históricos pelos quais passou, assim também temos as nossas dificuldades para dar testemunho do amor de Deus e construir o seu reino na terra. Sobretudo aqueles que constituem família e que educam seus filhos sabem bem essas dificuldades, desde econômicas até educacionais, na medida que nós temos contravalores, valores que se colocam diretamente contrários à nossa fé, à nossa experiência de fé, aquilo que nos ensinou Jesus Cristo com o seu testemunho e nos ensinou a igreja ao longo desses anos. E nós precisamos lutar. E às vezes ficamos amedrontados diante de tantas dificuldades. Não menos também aqueles que se encontram em países, em lugares, nos quais há uma grande intolerância religiosa, têm a sua vida ameaçada, os seus bens confiscados por causa de Jesus. Isso nos amedronta. Mas aqui eu quero trazer uma realidade não tão externa, mas mais interna, não tão expressiva diante do ambiente no qual vivemos, país, cidade ou mesmo família. Quero falar do coração. Em alguns momentos também nós nos sentimos inundados por sentimentos muito fortes. E aqui como nós encontramos no Evangelho, sobretudo o sentimento de medo. Há um tanto medo diante das violências, do risco de morte, medo de perder pessoas que amamos e neste medo tantíssima tristeza. Quero dizer a você que se nós olharmos a palavra com um outro prisma, um outro viés, que nós podemos identificar exatamente na força das águas, como ouvimos na primeira leitura, o poder de Deus que pode fazer cessar por limite a esses sentimentos que tentam nos afogar e nos destruir. E o Senhor ainda vai dizer na primeira leitura a arrogância das ondas, dos sentimentos. Sim, pode ser que muitas vezes somos nós, não tanto os nossos medos e tristezas que tentam nos afogar, mas a nossa arrogância de não confiar em Deus. A nossa pouca fé que nos faz crer que podemos controlar tudo e temos tão pouco controle. E é exatamente dentro desta realidade e aceitação da realidade que podemos confiar e pedir a ajuda de Deus, como pedir os apóstolos naquela barca. É assim que nós podemos ouvir Jesus dizer para os nossos sentimentos, colocando limite em nossa arrogância, nos dizer, e é isso que nós devemos ouvir, silêncio, cala-te. E podemos dizer para os nossos sentimentos, cala-te, porque o Senhor está comigo. Na segunda leitura nós encontramos uma expressão muito clara, muito própria de São Paulo, dizendo que o Senhor morreu por todos, morreu por nós e que nós também morremos com o Senhor, para viver uma vida nova com o Senhor. Devemos, portanto, confiar no Seu amor e na Sua presença em nossas vidas. A segunda leitura está em 2 Coríntios, no capítulo 5. Lá nós vamos ler que o amor de Cristo nos pressiona, por aquele que morreu e ressuscitou por amor a nós. E todos aqueles que aceitam viver uma vida nova, ou seja, aceitam a presença de Jesus em suas vidas, ou seja, caminham responsáveis e conscientes de sua missão, colocando suas vidas na vida do Senhor, já não devem mais temer a morte, já não devem mais ter uma vida de amedrontados, como que desamparados, abandonados à sorte do universo, ou mesmo na suposição de que o universo pode fazer alguma coisa por nós. O que o universo pode fazer por você? Se você cai no meio de uma floresta, num acidente de avião, e ali tem que sobreviver, o que a floresta, o que a natureza, ou como gostam de falar, a mãe natureza pode fazer por você? O que um meteoro pode fazer por você? O que uma estrela pode fazer por você? E se existe um universo, ou se existe uma força neste universo, é a força criadora de um Deus pessoal, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor se revelou o Filho, para que nele, crendo e nele vivendo, tenhamos a vida eterna. Vai nos dizer a segunda leitura, com Cristo, na medida em que morremos e passamos a viver com Ele, passamos a viver por Ele, com Ele e nele, é em Jesus Cristo que nós nos tornamos uma criatura nova. E vivemos essa vida na certeza de que a vivemos agora para o Senhor. E vivendo para o Senhor, vivemos como o Senhor, anunciando o amor do Pai, e suscitando nos corações amedrontados, temerosos, entristecidos, a esperança. A esperança de um Deus repleto de amor. Não apenas a nós devemos nos dizer, ouvindo o Senhor, silêncio, cala-te aos nossos sentimentos negativos, aos nossos pensamentos horríveis, como também ajudar os outros a dizerem o mesmo para si, e dizer para os sentimentos daquele que está aflito, silêncio, cala-te, eu estou aqui com você, o Senhor está aqui para te ajudar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.